Más que eu amarei, em minhas notas de graça e vacias de ser contigo E venha na festa, no bairro, no bairro E venha preocupar com o amanecer A um graça de amor, nos enredados Que sempre me desistou, pois é só nos arreglar E venha na festa, no bairro, no bairro 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 Eu venha na festa, no bairro, no bairro E venha na festa, no bairro, no bairro E te queria os canines no meu dedo No meu lugar, eu não sei o que é mais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Amém. 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 Amém.